Aconteceu no dia 27 de outubro, na Pizzaria Bompão, a apresentação dos pré-candidatos a vereadores e majoritário do PRTB em Santarém, Oeste do Pará. Para o professor Beto Siqueira, presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o tempo é de grandes mudanças na política nacional e os pré-candidatos apresentados têm esse perfil. Graças a Deus, hoje o PRTB, nós estamos implantando novidades Santarém. Você sabe que ultimamente nós temos uma alinhagem de políticos antigos na cidade e o PRTB hoje se lança trazendo novidades. Pessoas novas, empreendedoras de Santarém, microempresários que têm muito a contribuir para a nossa sociedade. Então hoje o PRTB, ele traz valor para a nossa cidade e para que o crescimento da nossa cidade a cada dia aumente cada vez mais. Então hoje a qualidade dos nossos pré-candidatos são pessoas de excelência, pessoas que imbuídas no conhecimento político e que têm muito a contribuir para a nossa cidade. João Coragem é o pré-candidato a prefeito escolhido pelo partido devido a sua participação concorrendo em eleições anteriores. É um prazer estar tendo essa oportunidade do PRTB, estar nos apresentando para toda a sociedade de Santarém para administrar futuramente, a partir de janeiro de 2025, o terceiro maior colégio eleitoral do estado do Pará, que hoje tem cerca de 230 mil eleitores e mais de 330 mil habitantes. Eu acho que é um dever de cada cidadão deixar um legado para a história da nossa cidade. Eu sou casado há 13 anos, tenho dois filhos e eu, como um bom santareno, como um bom filho de Santarém, o que me motivou a colocar o meu nome à disposição e a aceitar o convite do PRTB é deixar para Santarém um grande legado para a história do nosso município. Márcio da Segurança e Daniel Mota vêm ao longo dos anos se preparando para pleitear uma carreira em que possam contribuir com a sua cidade. Em primeiro lugar eu quero agradecer aos amigos que estão aqui compareceram hoje nessa pré-candidatura do João Coragem e a pré-candidatura do nosso vereador e do partido PRTB. E o que me motivou foi a falta de segurança na nossa cidade. Eu estou aqui para representar a segurança e os bombeiros civis e ver se melhora mais esse fator na área de segurança que a nossa criminalidade tem crescendo. O que me levou a ser candidato, que eu sou santareno, nato, nascido e criado na região, e tenho percebido que Santarém muitas das vezes está sendo deixado de lado. E como especialista de trânsito na área e também especialista na gestão ambiental, eu tenho por obrigação conseguir ajudar o povo de Santarém, que é a minha região, que eu tanto amo. Tenho viajado por diversas regiões do Brasil e tenho percebido que Santarém está precisando de uma gestão pública que realmente possa fazer a diferença. Mas chega um momento na sociedade, na nossa vivência, que a gente começa a observar algumas coisas. Para o professor e pastor Kleber de Souza, a sua apresentação à corrida eletiva é atenuada pela presença de um legislativo nocivo e lascivo na atual Câmara de Vereadores. Professor, o senhor é pastor evangélico. Como é que o senhor avalia hoje a questão da bancada evangélica na política? Olha, a bancada evangélica no Brasil é uma grande mentira. É uma grande mentira. Infelizmente, os evangélicos, os grandes ministérios, se venderam aos governos anarquistas. O que a população Santarém pode esperar de Kleber de Souza, se eleito for a vereador? O que pode esperar? Um cara chorão, um cara brigão, mas não um cara ladrão. E junto comigo, se você acreditar no meu trabalho e de João Coragem, você vai ter dois cabras do culhão roxo para brigar por Santarém. A população veio ao chamamento e prestigiou o evento que agraciou os convidados com o coquetel. Vem aqui, a Câmara do MNR, vem aqui. Vem aqui.